Subindo pro Serratinho, mangava em mamacardela Zon Ramalho, tudo bem? Maravilha! Através aqui no Frutos da Terra Através no Frutos da Terra Pra mim é um prazer estar novamente no seu programa Frutos da Terra Pois é, satisfação nossa em receber com esse seu repertório de uma versatilidade incrível, né? Nordestino, né? Sou lá daquele sertão do Pernambuco Sertão do Pernambuco, né? E você, até o nome é bem parecido, Zon Ramalho, Zé Ramalho, né? É, Zé Ramalho, né? Alceu Valença, Alceu Seixas Raul, Nando Cordel Nando Cordel Tudo pernambucano, né? Só o Zeca Paraibano, mas tá tudo misturado, é junto ali, é nordestino, né? E pra mim, eu tenho um prazer estar aqui novamente nesse programa maravilhoso E me fala uma coisa, o pessoal que quer te contratar Vou botar o telefone aí, como entrar em contato com você, né? Você pode entrar no meu, no 8430, 5650, 62 Aí, tá No vídeo aí, só o pessoal anotar, né? Isso E tem o 2628, 8849 também Vamos mais devagar 9628, 8849 Aí, aí deu pra anotar É só falar com o Zon Ramalho Pois é Zon Ramalho, e os músicos que estão te acompanhando aí? Ah, meu, tá à minha esquerda aqui, é o meu grande amigo piauiense A gente chama de Piauí Nome? Edivaldo, né? Edivaldo Piauí Essa figura aqui tocou só três anos com o Fagner Entendeu? Né? E Sanfona Um grande músico, amigo Manga Rosa Manga Rosa E é o nome artístico dele, né? Você vê, né? Manga Rosa E por falar em Manga Rosa Você vai cantar o quê? Vamos fazer a do Alceu Morena Tropicana Morena Tropicana Manga Rosa tá aí dentro Manga Rosa tá no meio da buzenga aqui Torando a manivela Vamos lá, então? Com a manga rosa Eu quero guxo sumo Melão maduro Sapo tijuá Jabuticaba Teu olhar noturno Beijo travoso De um bucajá Pele macia É carne de caju Saliva Doce Doce Mel Mel de Uruçul Linda morena Fruta de Vestemporâneo Caldo de Cana Caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta de Vestemporâneo Caldo de Cana Caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Pamanga Rosa Eu quero guxo sumo Melão maduro Sapo tijuá Rabuticaba Deu olhar noturno Beijo travoso De um bucajá Pele macia Pele macia A carne de caju Saliva Doce Doce Bel Mel de Uruçul Linda morena Fruta de Vestemporâneo Caldo de Cana Caiana Vem me desfrutar Linda morena Fruta de Vestemporâneo Caldo de Cana Caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero, quero teu sabor Oi, 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 oi Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi, oi, oi Muito bem, acompanhamos o Euson Ramalho e Morena Tropicana Mas você tem mais um aí na manga? Tenho, tenho um clássico do Zé Ramalho Canção a Galopada Canção a Galopada Muito bonita essa música Isso Vamos lá? Vamos Canção a Galopada Canção a Galopada Te aparece O poeta Inicia sua prece Ponteando em cordas De lamentos Escrevendo Seus novos mandamentos Na fronteira de um mundo alucinado Cavalgando em martelo agalopado E viajando com loucos pensamentos Cavalgando em martelo agalopado E viajando com loucos pensamentos Errou, errou Sete botas pisaram no telhado Sete léguas comeram-se assim Sete quedas de larva e de marfim Sete copos de sangue derramado Sete facas de fio amolado Sete olhos atentos encerrei Sete vezes eu me ajoelhei A presença de um ser iluminado Como cego fiquei tão ofuscado Ante o brilho dos olhos que olhei Como cego fiquei tão ofuscado Ante o brilho dos olhos que olhei Errou, errou Pode ser que ninguém me compreenda Quando digo que sou visionário Pode a Bíblia ser um dicionário Pode tudo ser uma refazenda Mas a mente talvez não me atenda Se eu quiser novamente retornar Para um mundo de leis me obrigar A lutar pelo erro do engano Eu prefiro um galope soberano A loucura de um mundo me entregar Eu prefiro um galope soberano A loucura de um mundo me entregar Se numa queda ou esfolão O músculo ficou machucado Uma compressa de arnica É o remédio mais indicado Deus te põe a virtude Cajuzinho, quem quiser É só ir buscar na serra E não tem nada mais doce Que o araça dessa terra Mangá, mangá, baixatubá, vacupá E gravata e aticum Olha o tempo do piquim Mangá, mangá, baixatubá, vacupá E gravata e aticum Olha o tempo do piquim